Tá fé? Resumiu isso? Vai chover aqui em Curitiba. Fala galera, qual a tudo bom com vocês? Eu sou o Ian Carso e você está no canal que vai te ajudar a criar sua própria marca de roupas do zero até você começar a fazer as primeiras vendas. Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas, vou te falar como deverá ser a sua logo, como deverá ser a logo da sua marca. Há vários tipos de logos, tá bom? E assim, a logo da sua marca, a identidade visual diz muito sobre a sua marca, porque isso é a primeira coisa que a pessoa vê logo que entra no seu perfil do Instagram, no seu canal do YouTube ou no seu site, tá bom? Então tem que ser algo que vai falar realmente o que a sua marca é. Eu trouxe aqui dois exemplos da minha marca, da Koala. Então, o primeiro modelo é essa camiseta aqui que a gente trouxe, inclusive tem lá no nosso site que é o Koala Minimalista. No início da nossa marca, a gente usava isso daqui como a logo nossa. Era esse Koala, só que mais detalhado e tal. Então, assim, ela é bem legal. Eu gosto muito dessa camiseta, é uma das minhas favoritas. Inclusive tem lá no site, como eu disse. Mas ela é uma das camisetas mais antigas voltada para a parte do design dela, né? A gente usava essa logo. E agora aqui do meu lado tem a última camiseta que a gente lançou, que é já com a nova logo. Isso daqui, a logo já é antiga, né? Mas já é a logo mais moderna que a gente usa aqui, olha só. Não sei se dá para ver aí. Mas é apenas a logo no peito, bem bordadinha aqui, pequena. Isso deixa a peça muito mais rica, tá? Isso daqui dá uma modernidade. Isso daqui, esse bordado aqui no peito, traz algo a mais para a peça, entendeu? Inclusive essa peça que também tem lá no nosso site, que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas por que é que eu trouxe esses dois modelos para vocês verem? É para realmente vocês terem ideia da identidade visual, de como funciona uma logo marca, tá bom? Essa logo pequena aqui que eu te mostrei da camiseta que tem um bordado aqui no peito, é a logo que a gente usa atualmente. Por que a gente decidiu trocar e não usar essa logo aqui bem grande e tal, e cheia de linhas e tudo mais? Porque usando uma logo assim, um pouco menor, uma logo mais compacta, uma logo que mostra o que é que nós somos. Através de um desenho, através de um pequeno mascote, fica muito mais fácil de eu passar a mensagem, entendeu? Então a minha primeira dica é o seguinte, cria uma logo pequena mesmo, um emblema, um mascote, alguma coisa pequena, sem muitos detalhes. Até porque para você fazer um bordado em uma camiseta de uma logo com muito detalhe, vai ficar muito mais difícil, vai ficar muito mais caro também, e a qualidade pode ser que não fique tão boa. Então a minha primeira dica é isso, tá? Faça uma logo mais simples, algo mais fácil de se ver, entendeu? E que realmente faça mensagem, tá bom? E é claro, vai depender muito do seu segmento também, qual que é o seu segmento? Se o seu segmento for uma marca voltada para o público nerd, talvez uma logo um pouco mais rebuscada é legal. Se for um público um pouco mais, sei lá, moderno assim, uma logo mais simples é interessante. Olha essa camiseta que eu estou usando aqui, é um cachorro aqui, é cheio de detalhes, não fica tão legal o bordado, entendeu? Outra coisa que você tem que ficar atento é o seguinte, a sua logo vai ser um emblema, um mascote ou vai ser um nome? Porque tem como você ter essas duas identidades visuais. Por exemplo, Adidas. Adidas tem aquele emblema deles, né, que são as três faixas, e também tem um nome Adidas, que se você só ver o nome, você já remete à marca, mas se você ver também só um emblemazinho, você também já remete à marca. Então é muito interessante você ter o emblema e o nome. A tipografia mesmo da sua marca, tudo muito bem definido, tudo de acordo com o seu segmento, com o seu padrão, com o seu propósito da sua marca. Se você quer fazer algo mais requintado, mais fino assim, sabe? Talvez usar fontes tão grossas, não é tão interessante. Não sei, veja com a pessoa que for fazer o seu design, veja com o designer que você contratar para fazer a logo e tudo mais. Ou se for você mesmo que for fazer, pesquise, entendeu? Pesquise ideias de logo, pesquise marcas que tenham o mesmo segmento que a sua, para você ver como que são as logos deles, para você ver como que é a identidade visual deles, entendeu? Se uma marca que fala sobre academia tem uma identidade visual de um jeito, por que você vai usar uma identidade visual totalmente diferente, entendeu? Se ele já tem essa identidade visual e faz sucesso para esse mesmo segmento seu, talvez seja interessante você ver quais são as ferramentas ali, quais são as formas que ele utiliza na identidade visual dele para você usar na sua. Não estou falando para copiar, tá bom? Não copie de jeito nenhum. Mas eu estou falando para você tirar como referência mesmo, tá bom? Isso é algo muito importante, de você ver outras marcas que tenham o segmento igual ao seu. Então eu vou te passar um exercício aqui agora. Liste 10 marcas que tenham o segmento parecido com o seu, ou então que sejam marcas que você gosta. E aí veja quais são os padrões que eles trazem na identidade visual. Como que é a logo, como que é o texto que eles fazem, como são os posts que eles postam lá e tudo mais. Veja isso, pega esses 10, veja o padrão e aí desenvolve o seu, tendo eles como base, entendeu? Tendo eles como referência mesmo. A identidade visual, a logo e tudo mais, é algo um pouco pessoal mesmo, entendeu? Não tem como eu te dar uma fórmula perfeita. Mas as minhas dicas são essas, pegue referências de outras marcas que você já gosta. Tente fazer algo mais simples, tá bom? Sem muito detalhe, algo que já passe a mensagem bem simples, tá bom? Porque quanto mais simples, mais fácil de você colocar numa camiseta ou colocar em uma foto, enfim. Espero que essas dicas tenham te ajudado a você criar a sua logomarca, a sua marca de roupa de fato, né? Da melhor forma possível, tá bom? Assista todos os outros vídeos que a gente colocou aqui nesse canal, te ajudando, te ensinando e dando dicas de como criar uma marca de roupa de sucesso. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!